Você descobriu que a Êxodo Negro tinha não só uma, mas duas forjas. Outra forja significa mais ânforas, novas armas para fabricar e... Espera, está... quebrado. Algo ainda está faltando. Há uma coisa que vem à mente. Difícil de se encontrar. Mas de novo, é para esse tipo de coisa que você está aqui. Música